Os meus respeitos, assaldações jurídicas, a notícia do enforcamento do João Rendeiro merece algumas reflexões. Efetivamente, segundo as notícias, o banqueiro João Rendeiro foi encontrado morto na cadeia de Westville, na África do Sul. Ele estaria enforcado. Nestes casos, fundamentalmente, o óbito pode resultar de morte natural, ou morte de causas naturais, ou então tratar-se de uma morte violenta. No caso de morte violenta, poderá ser um acidente, poderá tratar-se de um suicídio, ou ser, antes, um homicídio. É claro que, neste caso, vão surgir, inevitavelmente, teorias da conspiração, sugerindo que teria havido uma morte simulada para permitir que o processo judicial, à ordem do qual foram emitidos os mandados de detenção, que justificam o pedido de extradição, fossem dados sem efeito. E, assim, João Rendeiro, com vida e não morto, poderia fazer a sua vida, normalmente, num outro local qualquer, com uma identidade falsa. A verdade é que não é raro, em qualquer parte do mundo, acontecer algo que é sempre indesejável, que é a morte de uma pessoa que se encontra detida, presa, num estabelecimento prisional. Isso acontece tanto na África do Sul, como em qualquer outro país, designadamente em Portugal. É claro que nós, agora, em Portugal, podemos achar que foi a circunstância de o João Rendeiro se encontrar na África do Sul que levou ao seu falecimento, mas isso poderia suceder perfeitamente numa prisão portuguesa, como sucedeu, causando até alguma indignação por parte das autoridades francesas, como sucedeu com o assassino Cid Rezala, que tinha sido preso na Baixa da Banheira, nos arredores de Lisboa, em janeiro de 2000, em 11 de janeiro de 2000, Cid Aramed Rezala, um cidadão francês, autor de três homicídios nos comboios franceses, tinha fugido para Portugal, Encontrava-se refugiado na casa de um indivíduo português, homossexual, o Armando, que o abrigava na localidade da Baixa da Banheira. O Cid Rezala foi localizado junto à estação de Correios da Baixa da Banheira e ali preso. Entretanto, aguardava a extradição para a França, quando, cinco meses depois de ser preso, foi encontrado morto na cela, também ele enforcado e quase de certeza tendo-se suicidado. Aquilo que se passou é que ele estava na penitenciária, na Avenida Marquês da Fronteira, só que neste dia 28 de junho de 2000, estava a decorrer uma semifinal do Campeonato Europeu de Futebol, do Euro 2000, e jogavam as seleções francesa e portuguesa, de modo que toda a gente, menos o Cid Rezala, estava em frente à televisão a assistir ao desafio. E ele, aproveitando precisamente esse momento, resolveu pôr termo à vida as autoridades francesas, naturalmente. As autoridades francesas, naturalmente, manifestaram preocupação, até porque os familiares das três vítimas assassinadas pelo Cid Rezala, obviamente, ficaram desgostosas por verem que o assassino não era levado perante a justiça e não pagava pelos crimes que havia cometido. Não é caso único. Eu recordo também aqui uma situação do César Jorge Tavares, que no estabelecimento prisional de Lisboa, na penitenciária, também matou o seu colega de cela, Manuel Rodrigues Corado. Este César Jorge Tavares estava preso por homicídio, mas, na verdade, tratava-se de um indivíduo inimputável, de uma pessoa que não sabia distinguir o bem do mal e que, portanto, não poderia encontrar-se numa cadeia, teria de ser colocado num hospital, numa instituição psiquiátrica. Situação idêntica ocorreu com o coronel Sérvio Mil Mekzik, que estava a cumprir uma pena de 20 anos de prisão por crimes de guerra cometidos na antiga Jugoslávia e na cadeia de Monsanta. 16 de agosto de 2015, veio a morrer na sequência de recusar tomar medicação e adotar uma dieta muito pobre, alimentando-se muito mal. Ele era, portanto, um indivíduo que tinha desistido de viver. Em 2021, no estabelecimento prisional de Tires, na cadeia feminina no Conselho de Cascais, morreu uma mulher de 74 anos de idade, uma inglesa de nome Susan Clark, que viajava num paquete, num navio de cruzeiros, no mar Copolo, que atracou em Santa Apolónia, em Lisboa, e ela tinha entre a sua bagagem uma quantidade importante de cocaína. A verdade é que veio a falecer na sequência de um caso oncológico, encontrando-se o seu marido também coautor do mesmo crime, preso numa outra cadeia em Lisboa, no estabelecimento prisional, anexo à polícia judiciária. A verdade é que, relativamente ao João Rendeiro, a sua morte faz com que as consequências processuais não possam ser outras, senão do arquivamento no que toca a ele próprio, à extinção da responsabilidade criminal e à extinção das penas, mas, naturalmente, que continuará sempre a ser um case study do ponto de vista académico. Eu peço imensa desculpa. Bem-ajam. Muito obrigado.